Música Bom pra você que acompanha o Sobral Online, boa noite Nós estamos na cidade de Biapina, estamos no rio Pejuaba, as margens do rio Pejuaba aqui em Biapina Aqui é Alto Lindo né chefe? Aqui é Alto Lindo, eu estou com o irmão... Santa Tereza Santa Tereza Música de Biapina, só que é distrito de Alto Lindo É, pronto, é uma localidade de Alto Lindo no caso Bom, nós estamos aqui em um afogamento, onde um homem, segundo a informação do seu irmão Teria desaparecido nas águas ainda ontem né? E foi encontrado hoje, ele vai contar a história do começo ao fim pra você entender O seu nome é o? Francisco Eudes Qual o nome do seu irmão? Erinaldo de Oliveira Targino né? Ele tem quantos anos? Fazia 50 anos agora 50 anos, como foi que aconteceu, como foi que você ficou sabendo? É assim, porque ele veio tomar banho ontem com a mulher que veio com ele lá né? Aí ele foi, diz, ela que falou né, que tomaram banho, ele foi piscar umas mangas ali num pé que tem pra ali Aí diz que ele demorou voltar né? Ela foi embora e deixou aí né? Aí, foi a notícia hoje pra nós Ela foi quem falou hoje pra nós né? Aí quer dizer que esse corpo tá desde ontem aí? Desde ontem Desde ontem? Desde ontem E aí hoje vocês acionaram a polícia juntamente com o Rabecão, foi isso? A gente deu um rolê nesse mato aí, não encontrou né? Daí um rapaz veio tomar um banho aqui umas horas, um menino dali de cima Aí deu com ele dentro da água né? Pisou nele, daí ele disse assim, é ele Daí ela levantou ele um pouco com uma madeirazinha né? Aí ela levantou ele e apareceu, deu com ele, deixou ele, deixou ele Daí chamaram a polícia né? Aí chamaram a polícia Aí a esposa, cadê a esposa nesse momento? Não, ela não é esposa né? Ela veio lá com ele lá né? Se fosse um fico, é isso? É, isso aí, se esconde por lá tá vendo? Então, tá aí como foi, que aconteceu mais ou menos Eu vou chamar meu câmera pra ir bem aqui, só pra mostrar a força do rio É o rio Pejuaba Esse rio Esse rio vai desaguar na Parnaíba né? É, é por um dia né? Vai desaguar na Parnaíba Bom, você acompanha aí O corpo está bem aqui, está coberto O senhor Elinaldo tem 50 anos de idade Infelizmente, uma fatalidade, tá chovendo muito aqui na região A equipe da Perícia Forense já esteve aqui no local Aguardando o Rabecão Aí fazer recolhimento do corpo Aqui na cidade de Biapino O Rabecão já está logo chegando aí Inclusive, a gente teve um pouco de dificuldade pra chegar até aqui Inclusive, pedir os políticos da cidade de Biapino Que façam reparo no caminho né? A gente veio muito buraco, eu sei que o inverno está rigoroso Mas pra fazer aí um reparo Pra que também a segurança viária Pra que tanto o Rabecão Tanto a Polícia Militar Venham pra esse local Pra poder aí, né? Fazer os seus trabalhos Infelizmente Um homem de 50 anos acabou aqui morrendo Em um afogamento Chove muito na cidade de Biapina Chove na Serra da Ibiapaba Hoje com muita força Pedir aí a proteção de Deus E você que vai tomar banho Muito cuidado Muito cuidado Porque brincar com água Não dá certo Nesta semana Já é o segundo afogamento Na Serra da Ibiapaba Um jovem de 17 anos Também morreu afogado Em Guaraciaba do Norte No Rio Piau Nossa equipe esteve lá E aí você acompanhou Toda aquela cena Aqui Eu quero agradecer aqui O irmão que deu aqui a entrevista Esclareceu um pouco Pra que você internauta Saiba um pouco o que aconteceu Segundo ele Ontem O seu irmão estava tomando banho Com um fica Uma namorada que ele tem E aí ele chegou nesse local E desapareceu A comunicação Só veio hoje E aí o morador achou O irmão aqui Do seu Eudes Infelizmente Ele está aqui morto E agora espera Pelo Rabecan A gente vai terminar aqui o vídeo Porque está chovendo muito E eu agradeço a você Seguidor do Sobre Online Que é o portal Da Zona Norte E aí E aí Obrigado.